Oh! Ah? Quem será ele? Ah! Você é o Jill Brando, não é? E você é Jonathan Joestar? Todos me chamam de Jojo. É um prazer conhecê-lo. Danny! Deixa eu apresentar. Ele se chama Danny. É, ele é meu único amigo. Não se preocupa, pode chegar perto. Ele nunca mandaria alguém. O que você tá fazendo? Eu não vou deixar passar! Então esse é o herdeiro da família Joestar. Parece um garotinho mimado que teve tudo na vida. Caça, dinheiro e servos. E repressionado muito mentalmente. No fim, eu, Jill... Ei! O que está acontecendo aqui? Me desculpa. É que o cachorro veio de repente eu reagir. Seja bem-vindo, Jill. Sinta-se como se estivesse em sua família. Olhem... Senhores, esse é Jill Brando, o filho do homem que salvou minha vida. E eu quero que todos o tratem muito bem. Entendido, senhor. Olhe, meu caro Jill, você também poderá conviver com o Jojo. Eu agradeço pela sua espiritualidade, senhor Joestar. Bom, o Jojo também perdeu sua mãe. E vocês são da mesma idade. Então acho que poderiam se dar bem. Jojo, esqueçamos o que aconteceu com o Dennis, tá ok? Eu acho que eu também tomaria um susto se um cachorro desconhecido viesse correndo do lado. Não, agora já tá tudo bem. Na verdade, eu gostaria que ele me pedisse desculpas, mas... Já que a partir de agora nós vamos morar juntos, temos que criar um laço de amizade. Vamos logo, Jill. Irei levá-la até seu quarto. O que você pensa que tá fazendo? Eu não pedi pra você tocar na minha mala. O que eu tô dizendo é pra você não tocar na minha mala com essas patas imundas. Eu só ia carregar ela pra você... Ninguém pediu! Deixe que os cervizais a carreguem. Escuta aqui, Jojo. É melhor você não dar uma de superior só porque eu tô na sua casa. Eu gosto de ser o melhor, o número um. Não deixe ninguém ficar se gabando em cima de mim. Mas... eu só quero ser o seu amigo. Mais uma coisinha, eu odeio cachorros e não é que eu tenho medo. É que me deixa irritado quando vejo eles junto com os humanos. É melhor você não deixar aquele teu bicho estúpido chamado Denis chegar perto de mim. O que vocês estão fazendo? Vamos, apressem-se. Tô indo! Depois da chegada de Jill, a antes perfeita vida de Jojo foi se tornando cada vez pior. Tchau! 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 Tchau!